Uma revolução de opções relacionadas à inteligência artificial que está acontecendo. Saúde, profissões, tudo está se transformando muito rapidamente. E quais são as direções disso? E como nós nos devemos cuidar em relação a isso? Vou tratar disso nesse vídeo. Presta atenção que vai te dar dicas importantes para você direcionar a sua própria vida e saber aonde você pode se dar bem ou se manter bem neste novo mundo que aí se apresenta da inteligência artificial mais disponível. Mas antes, a vinheta. Ok, temos aqui no nosso vídeo o segundo Bill Gates, que é a pessoa que mais investiu nessa tecnologia e que tem, de determinada forma, mais informações e melhores resultados com a OpenAI, a empresa que controla o chat GPT e as diversas versões de chat GPT, para o uso da inteligência artificial, para as pesquisas e respostas nesse novo mundo que se desdobra. E o que isso tem a ver com a tua vida? Vamos lá. Quais são as profissões mais prejudicadas, que os analistas colocam como mais prejudicadas com o desenvolvimento dessa inteligência artificial? Segundo analistas, motoristas de caminhão e entregadores, cujas funções podem ser automatizadas com veículos autônomos, autônomos, entregas mais automáticas. Isso para o Brasil, com a situação de transporte e a forma precária ainda como isso é feito, não é a melhor resposta. Até eles têm mais a ganhar com uma melhor logística. Mas muitas entregas poderão ser feitas de maneira automática em países que têm uma melhor distribuição de equipamentos. Operadores de caixa, atendentes de loja, cujas funções podem ser automatizadas com a introdução de caixas automatizadas e lojas sem atendentes. Isso no Brasil ainda é muito insípido, mas já é uma tendência mais forte no exterior e fatalmente nós estaremos percebendo isso. Trabalhadores de linha de montagem, cujas funções podem ser substituídas por robôs. Isso desde a década de 70, 80 é uma questão presente. Analistas financeiros, cujo trabalho de pesquisa pode ser feito de forma mais eficiente pela inteligência artificial. Isto aqui é algo que já acontece, mas vai subir de patamar, esse automatismo e essas respostas em relação à inteligência artificial. Ontem mesmo eu estava vendo uma empresa que já tem um produto, que você faz a pesquisa, em vez dela te dar na forma de texto, ela já te dá na forma de gráficos as respostas. Analise, compare isso com aquilo, ele já vai dando as análises gráficas. Muito interessante isso. Já está disponível, sabe? E advogados, cujo trabalho de pesquisa pode ser feito de forma mais eficiente. A capacidade de reproduzir textos de pesquisa a partir de uma base de dados, isso vai transformar o jogo. E os advogados, então, deverão também se atualizar, porque no padrão antigo de trabalho, a inteligência artificial acaba superando a performance. Quais são as profissões mais beneficiadas? Engenheiros de software e dados, o pessoal que trabalha diretamente com tecnologia, manutenção de sistemas, segurança de sistemas, especialista em ética e privacidade, que serão cada vez mais necessários para fazer a verificação de todos esses sistemas e tudo que vai ser desenvolvido a partir disso. Profissionais de saúde, aqui eu me incluo, que poderão utilizar a inteligência artificial para diagnósticos mais precisos e tratamentos personalizados. A capacidade que eu tenho hoje, usando a inteligência artificial da maneira que já existe, a forma como eu faço a terapia, as coisas que eu ofereço para as pessoas que fazem terapia, é um volume de possibilidades muito maior do que era três anos atrás. A qualidade da terapia, você pode dizer, ah, mas a terapia online não tem a mesma qualidade do contato físico. Não tem mesmo, sabe? Existe essa questão do contato físico que não é a mesma coisa do que era antes, mas a quantidade de ferramentas e possibilidades de ajuda que eu dou para as pessoas na terapia é infinitamente maior do que era antigamente. Então, os processos terapêuticos também acontecem com uma mudança maior e com mais resultados. Embora, eu estou falando só da área de terapia, na área de saúde também, a parte de diagnósticos, verificação de doenças, o conhecimento sobre os tratamentos, isso também vai para outro nível de informação, sabe? Profissionais na área de educação que poderão utilizar a inteligência artificial para aprender a melhorar a eficiência do ensino. E sim, a questão... No Brasil, nós temos esse problema de acesso à internet, educação precária, mas o uso, saber usar essas ferramentas para a educação, você facilita demais o acesso à informação e a possibilidade de educar. Nossa, tem assim grandes possibilidades de se educar melhor, sabendo usar. De novo, a gente tem essa questão da internet. A internet pode ser uma ótima ferramenta de educação se bem utilizada. Não quer dizer que é utilizada pela maioria das pessoas. Se a gente usa a internet só para aprender dancinha, talvez o sistema educacional todo vai ser direcionado para as dancinhas e aí a gente não tem um sistema educacional desenvolvido. mas é possível fazer muito mais coisas com a internet, com os algoritmos do que apenas as dancinhas. Entende o que eu quero dizer? E os profissionais de marketing que poderão utilizar análise de dados e personalização de campanhas para evoluir no seu processo. Então, isso aqui também é outra possibilidade gigante dentro da área de marketing, trabalhar com análise de dados. A inteligência artificial facilita demais. Eu mesmo aqui, no meu trabalho bem mais simples, consigo trabalhar com análise de dados de uma maneira muito mais significativa. Aí nós temos aqui, especificamente para saúde mental, psicologia e terapia. Onde que pode ser usada a inteligência artificial e onde ela pode ajudar? Na identificação de padrões, na identificação das pesquisas, na identificação de quais melhores dados já pesquisados, por exemplo, podem ajudar aquela pessoa. Então, eu sou muito mais eficiente no trabalho com as dificuldades das pessoas. Então, a capacidade que eu tenho de oferecer ajuda é muito maior, muito mais precisa, sabe? Estatisticamente, a minha chance de sucesso aumenta tremendamente. A personalização do tratamento. Os tratamentos não ficam tão padrões, tão comuns. Eles se tornam muito mais individualizados. as minhas fichas de cada aluno, de cada cliente são muito mais específicas, muito mais detalhadas do que era dois, três anos atrás. Então, isso, a inteligência artificial pode ajudar demais. Monitoramento remoto. Eu tenho aqui algumas pessoas que eu faço acompanhamento por planilhas de hábitos pessoais e consigo ver como é que está o dia a dia das pessoas que estão sob terapia através de processos de inteligência artificial. Então, assim, em alguns casos isso é feito com muito resultado. E a prevenção do suicídio, que é uma questão mais específica, mas isso também pode ser feito usando a inteligência artificial com vários sinais que isso pode ser monitorado. Falando do Bill Gates, como eu disse para vocês, que é a pessoa que mais tem acesso, a pessoa que mais tem informações, a pessoa que tem a tecnologia a tecnologia mais avançada hoje possui as empresas que têm as tecnologias mais avançadas nessa área, ele escreveu um artigo sobre isso, dizendo que a era da... recentemente falando que a era da revolução... está num site que ele tem de reflexões dele sobre que essa era da inteligência artificial está começando só. E o que ele afirma nesse artigo? Que a inteligência artificial está transformando o mundo e está para ajudar a resolver muitos dos problemas difíceis. É uma das coisas que ele afirma. A inteligência artificial pode ajudar a prevenir desastres naturais, fazendo análise desses dados. A inteligência artificial pode ajudar a melhorar a saúde com coisas que eu já disse para você, mas ele está num ponto de alta tecnologia, quando ele diz novas doenças, desenvolver novos tratamentos por uso da inteligência artificial para o laboratório. Fala no processo da educação, que foi o que eu citei para você e realmente dá para fazer muita coisa no processo educacional de quem souber usar as ferramentas. Pode ajudar na melhora de segurança, identificar e prevenir crimes na administração de dados de segurança. Pode ajudar na agricultura também, na questão da gestão de dados. Pode ajudar na gestão de energia, economizar a energia e trabalhar nos fluxos da gestão dos sistemas energéticos dos países, e também das empresas, porque em muitos lugares isso é privatizado. Pode ajudar na questão da mobilidade, eu já citei ela em cima, é uma das mais afetadas, essa questão do transporte e os modelos de transporte, os modais. A inteligência artificial, na questão de produtividade, a gente já citou a questão das empresas lá em cima, das linhas de produção, sistemas complexos, e ele termina dizendo que tem o potencial de mudar o mundo para melhor, para resolver problemas. Você pode me perguntar, mas Vitor, e o desemprego, e como é que faz para as novas tecnologias, tem essa questão muito séria de exigir uma adaptação da nossa parte. O meu celular é um exemplo disso. Porém, quanto mais rápido nos adaptarmos, melhor nossa relação com essa tecnologia. a grande questão são os países que educacionalmente não se envolvem com esses movimentos, ficam aquém e vão ficando cada vez mais para trás. Aí sim, há um processo de defasagem educacional, social, que vai se acentuando. Então, quanto mais rápido esse salto tecnológico, nós nos adaptarmos, nós nos envolvermos com ele, mais chance a gente tem de não ficar para trás nesse processo. Tá bom? Ficam aqui as dicas e espero que você tenha apreciado isso. Se você achou essa informação relevante, repassa para ajudar outras pessoas e qualquer dúvida, deixe nos comentários ou entre em contato porque a gente está aqui para ajudar. Especialmente sua saúde, seu bem-estar. Tá bom? Grande abraço.